O treinamento tático e físico desta terça-feira aconteceu no estádio Charletti. A chuva e o frio não chegaram a atrapalhar a movimentação da equipe do técnico Dunga para o jogo com os Blanc. Parte do treino foi feito apenas na metade do gramado. O atacante Roberto Firmino do Hoffenheim participou do coletivo como titular. Ele entrou na vaga, que seria de Diego Tardelli, cortado por lesão, e deve formar o ataque no amistoso com Neymar. Os amistosos contra a França e o Chile em Londres fazem parte da preparação da seleção para a Copa América, que acontece em junho. Além da preparação para a competição continental, o amistoso com os Blanc deve servir para minimizar um famoso fantasma, a final da Copa de 98. Na ocasião, o Brasil perdeu para a França por 3 a 0 no Stade de France.